Estou muito cansado. A causa do óbito foi um aneurisma que rompeu e originou um acidente vascular cerebral AVC, hemorrágico atualmente, o AVC é a segunda maior causa de falecimento no Brasil, são 100,1 mil por ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O tipo hemorrágico, causado por aneurismas, é o mais raro, com 15% de incidência, frente a 85% do isquêmico, que tem origem no entopimento de artérias que levam sangue ao cérebro. Um aneurisma cerebral é um vaso que está mal formado, e forma uma espécie de saco na artéria. Quando a pressão sanguínea se eleva muito, ela bate na parede do aneurisma e ele se rompe. O sangue é todo jogado para o espaço subaracnoide, levando a uma hemorragia. A chance de um indivíduo falecer na hora é de 10 a 15%. Mesmo com chance de suporte médico, 60% morrem, explicou a neurologista do sistema PVIDA, Conceição Neves, em entrevista ao Bahia Notícias. No caso do AVC isquêmico, a obstrução da artéria é causada normalmente por um coágulo sanguíneo e, ou um dipósito de gordura chamado aterosclerose. O acúmulo de gordura ocorre principalmente em pessoas com hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, nível de estresse elevado e sedentarismo. Causas que estão muito dentro do nosso cotidiano. A população está cada vez mais hipertensa, obesa, diabética. Isso eleva muito a chance de ter o AVC, afirma Neves. Apesar da alta litalidade, o AVC pode ser prevenido por meio do controle dos fatores de risco. Pessoas que possuem hábitos de vida mais saudáveis, como baixo consumo de sal, o ideal é 5 gramas por dia, prática de exercícios físicos, não utilização de cigarro e outros tipos de drogas, diminuem consideravelmente a chance de desenvolver um quadro. Quem já possui pressão alta, precisa fazer um check-up com um cardiologista a cada 6 meses, segundo a neurologista. Com relação à faixa etária, o AVC isquêmico costuma atingir pessoas com mais de 40 anos. Por isso, é importante que se faça uma consulta anual, em caso de não haver uma predisposição para desenvolver a doença. Já o AVC hemorrágico é apassível de ocorrer em qualquer idade, porque pode ser genético ou gerado por doença sistêmica. É interessante investigar essa herança genética. Tem pacientes que têm aneurismos associados a outras doenças, associada ao tecido conjuntivo. Se descoberto precocemente, o tratamento passa a ser exitoso logo no início, alerta Conceição Neves. Quando descoberto o aneurisma, a forma de prevenção é semelhante à do AVC isquêmico, reduzir os fatores de risco. Não é porque a pessoa tem um aneurisma que ele vai se romper, diz a neurologista. Sintomas de alerta. Tempo é cérebro é a frase que define as chances de sobrevivência de uma pessoa com um quadro de AVC, segundo Conceição. Se o paciente deixou de falar, um braço ficou fraco, uma perna ficou fraca, a boca ficou torta, perdeu a força, ele deve ser imediatamente levado a uma unidade hospitalar, para que o atendimento seja feito naquele paciente com suspeita de AVC tem três horas para procurar o médico. Diante desse quadro, o médico vai tratar prontamente para desobstruir aquele vaso que transbordou, relata. Caso o paciente não seja encaminhado a uma unidade médica nessas três horas recomendadas, as chances de sobrevivência diminuem. Ainda assim, o procedimento é feito para tentar reverter o quadro. Vale lembrar que o AVC é causado por fatores controláveis, e o risco pode ser... Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.